Trindade Nosso Deus Nos despertastes Com vosso sopro divino Nos seduzistes com vossa beleza E nos feristes com vosso amor Nós nos adoramos Senhor Trindade Nosso Deus Nos despertastes Com vosso sopro divino Nos seduzistes com vossa beleza E nos feristes com vosso amor Nós nos adoramos Senhor Amor 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 Amém. Amém. Amém.